Coração Malvado E ele sempre machuca E ele sempre maltrada Você não acreditou E se envolveu na paixão Ela agora me deixou Coração se arrebentou Agora aguenta, coração Agora aguenta essa dor Meu coração Falei pra você não se apaixonar Você não me escutou Você se apaixonou Agora vive a chorar Agora aguenta essa dor Meu coração Falei pra você não se apaixonar Você não me escutou Você se apaixonou E agora vive a chorar Aguenta aí coração Eu avisei que não podia se apaixonar Agora aguenta Coração eu te avisei Coração eu te avisei E o amor deixa marcas E ele sempre machuca E ele sempre maltrada Você não acreditou Você não acreditou E se envolveu na paixão Ela agora me deixou Coração se arrebentou Agora aguenta, coração Coração eu te avisei Agora aguenta Agora aguenta essa dor Meu coração Você não escutou, você se apaixonou, agora vive a chorar Agora aguenta essa dor, meu coração Falei pra você não se apaixonar Você não escutou, você se apaixonou, agora vive a chorar Agora aguenta essa dor, meu coração Falei pra você não se apaixonar Você não escutou, você se apaixonou, agora vive a chorar